Então aqui eu começo dissolvendo um pacotinho de gelatina sabor abacaxi em 250 ml de água bem quente Agora eu acrescento duas caixinhas de creme de leite 250 ml de leite, o leite está em temperatura ambiente, não está gelado e nem quente Um pacotinho de suco tang, também no sabor abacaxi E 50 gramas de coco ralado Misturo muito bem até ficar tudo bem homogêneo Transfiro aqui para uma travessa E deixo essa travessa na geladeira por aproximadamente 3 horas Então pessoal, aqui está prontinho A sobremesa ficou na geladeira, adquiriu consistência Agora eu vou finalizar com um pouquinho de coco ralado aqui por cima Espero muito que tenham gostado dessa receita Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Se gostou, peço que me ajude clicando no botãozinho gostei E deixando para mim o seu joinha Se ainda não está inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, tchau tchau